Os fones de ouvido para relaxar Os fones de ouvido para relaxar Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui sou eu, Eliezer Prado Para quem não me conhece, mais conhecido como Prados ASMR Se você chegou aqui de paraquedas Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Beleza? Lembrando, se você quiser saber sobre os nossos conteúdos E ter uma interação direta comigo Entre no primeiro link abaixo, que é o link do nosso Telegram Lá vocês podem fazer amizades e conversar entre si, tá bom? Tamo junto pessoal, vamos pro vídeo Como a gente tinha parado naquele outro vídeo, né? A gente tinha parado em Ninguém Me Ajuda Então vamos dar a continuidade Ninguém Me Ajuda Alô mamãe Sim, quem é? É Helena Oi minha filha, a paz do senhor Paz nada, estou é morrendo Estou com uma dor de cabeça danada E não aguento mais Liguei para me despedir, vou morrer Veja querido leitor, a que ponto eu havia chegado Foi através de uma caminhada longa e difícil Quero lhe contar o que aconteceu comigo Não desejo que você passe pelo mesmo sofrimento Meu nome é Helena Brandão Ex-atriz, Darlene Glória Como atriz ganhei muito dinheiro, fama e prestígio Contudo não fui feliz Sentia um grande vazio dentro de mim O livro tá rasgando Trabalhei vários anos na televisão e no teatro No cinema fiz papéis importantes em 26 filmes Ganhei prêmios de grande destaque E o estrelado, porém, não me trouxe a felicidade Andei pelos corredores escuros da morte Levei uma vida de tensão e mergulhei no álcool e nos tóxicos Vivei sobre estas tensões que no final não podia suportar Para resolver os meus problemas Procurei o sobrenatural As ações das forças ocultas A magia, adivinhações e os amuletos Consultei as mães de santo Procurei fazer comunicações com os mortos de além túmulo Fiz múltiplas oferendas e obrigações para escapar da minha agonia Às vezes gastava tudo o que ganhava Eu achei que o sobrenatural do espiritismo Ia me ajudar a resolver meus problemas É verdade que parecia me ajudar em alguma coisa Mas o resultado final era sempre negativo Vivi enganada por muito tempo Nada disso satisfazia o grande vazio dentro de mim Como resultado do meu envolvimento nisso Cheguei a sentir terrores de dia e de noite Parecia que alguém estava querendo roubar a minha mente A cabeça ficava louca Sentia o juízo fugir Angústia e pavor Se apossavam de mim Quando isto acontecia Eu tinha que beber Às vezes pegava o carro e saia dirigindo na praia desesperada Como uma louca Fechava os vidros com punhos cerrados Batia o painel do carro Ninguém me ajuda Ninguém me ajuda Chorava em desespero Certo dia Certo dia comecei a sentir uma dor de cabeça Nunca senti a dor igual A cabeça estourava À tarde não aguentando mais E com dificuldade Liguei para minha mãe Foi então que tive aquela conversa com ela Que registrei acima Realmente pensei que ia morrer Na época não sabia daquele Daquele que pode socorrer Os que clamam a ele Contudo Um dia minha vida iria mudar Amargura do sucesso É verdade mamãe Vou morrer Foi através de amargas experiências Que cheguei a tamanho desespero Estrelei no palco com 17 anos Trabalhei 13 anos na TV Rio Como humorista e atriz E atuei em diversos programas Com outros atores bem conhecidos na época Grande parte do meu trabalho foi no cinema Além do cinema Trabalhei no Rio No teatro Em comédias Revistas e musicais Bem como em peças Séries E trágicas Atingi o auge da minha carreira Com toda notez Será castigada Pelo qual recebi O urso de prata No Brasil Neste filme Coloquei minha alma À mostra Foi no personagem de Jenny Que procurei viver O meu próprio desespero No festival de cima Em Berlim O filme recebeu Coruja de Ouro Depois fui convidada A fazer filmes Nos Estados Unidos E na Itália Apesar de todo o êxito alcançado Sentia-me cansada Demais para usufruir A glória E os aplausos Uma constante inquietação Me dominava O sucesso Me aborrecia E me amedrontava Minha carreira Consumia todas as minhas forças Sentia-me gasta E eu estava fraca E doente A minha vida Se encaminhava Para um abismo Era viciada em drogas E era em uma alcoólatra Além disso Fomava três maços De cigarros por dia É interessante Que os meus guias Me proibiam Me proibiam fumar Beber e tomar drogas Contudo Nada faziam Para que eu pudesse Deixar de fazer Estas coisas Não me davam Forças Para eu resistir Oh Que contradição Que contradição O meu sucesso Me trazia mais Amargura Do que felicidade Vivendo amedrontada Tudo começou Quando eu ainda era jovem Certa noite em casa Antes de mudarmos Para o rio Meu tio caiu Num transe Gemendo e gritando Na época Fiquei profundamente Abalada E por muito tempo Me lembrava Disso com pavor Mais tarde Ele se tornou Dono de um terreiro No rio Em Madureira Onde fomos morar O local era cercado De macumbas E macumbeiros Eu vivia amedrontada Procurava sempre Arranjar uma desculpa Para ficar fora De casa Nas noites Em que havia Sessão No centro Perto de casa Porém Com o passar dos anos Amigos começaram A me aconselhar Procure uma segurança Com os guias Todo mundo Se segura Meu próprio tio dizia Faço trabalhos Para tanta gente Porque não vou fazer Para você também Que é do meu sangue Passei a frequentar Os centros Vez ou outra Em busca de ajuda Contudo Minha vida Em nada melhorou Achei os guias Muito exigentes E resolvi parar De visitá-los O que consegui Com alguns anos Certo dia Depois disso Uma amiga Me falou Uma médium Conhecida minha Me disse Que alguém Por ciúmes Preparou feitiço Para contra você Se você quiser Ela pode desfazer O trabalho Com um despacho Fiquei apavorada Procurei a médium E à noite Fui ao cemitério Com seis outras mulheres Para fazer o despacho Lá havia tanta gente Santo Me declararam Você é filha De emanjar Deram-me uma lista Grande para minha Obrigação Voltei ao centro Levando toda a lista Fizeram ao ritual Mas saí dali Ainda mais triste Pensava Deus deve Estar distante De mim Eu nem sei porquê Eu havia pago Aos guias Gastaram tempo E dinheiro Com eles Fizeram Todas as minhas Obregações Apesar de Todas aqueles Rituais Continuava Vivendo triste E amedrontada Pensei Como é que vou Sair disto? Bom pessoal Aqui agora É outro tópico Eu vou estar fazendo Um tópico por vez Para a gente estar Vendo mais conteúdo Tá bom? Aqui o próximo tópico É no fundo do abismo Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Deixem seu like Ative o sininho De notificação Se inscreva no canal Logicamente E compartilha Nosso vídeo Tá? Deixe sugestões Este vídeo Aí embaixo Tá bom? E se você quiser Saber mais Sobre o nosso canal Entra no nosso grupo No Telegram Aqui embaixo Tá bom? Tamo junto galerinha É nóis Até a próxima